Nesse menu da citricultura, vamos comentar do controle do psilídeo, que é responsável pela disseminação do HLB ou greening no campo. O manejo deste inseto é baseado no monitoramento, controle químico e manejo regional. O monitoramento deve ser realizado principalmente com armadilhas adesivas amarelas instaladas nas bordas da propriedade, para detectar locais e momentos de entrada do psilídeo na propriedade. O controle químico deve ser iniciado no viveiro, com aplicação de inseticidas sistêmicos via drench, 1 a 5 dias antes do plantio. Nos formados em formação, os fluxos vegetativos são mais constantes e, consequentemente, o controle deve ser mais rigoroso, pois as brotações são mais atrativas ao psilídeo, mais suscetíveis à inoculação das bactérias, e, além disso, o período de controle dos inseticidas aplicados via pulverização é menor nos brotos, devido ao seu rápido crescimento. Assim, nos palmares em formação, além da pulverização, é necessário que sejam realizadas aplicações de inseticidas sistêmicos via drench ou trono, principalmente no fim do inverno e durante a primavera, pois é o período de maior população e dispersão do psilídeo. Já nos palmares adultos, somente realizar as pulverizações e a frequência também deve ser maior no fim do inverno e durante a primavera, porém, sempre respeitando o período de carência e utilizando os produtos presentes na Protecitrus, antiga lista pílida. Outro ponto importante é sempre fazer a rotação de inseticidas com diferentes modos de ação, tais como peretrólis, organofosforados, nonicotinotes, espinosinas e diaminas. Com relação ao volume de cauda, áreas com frequência de pulverização de 7 dias, como palmares novos e bordas da propriedade, utilizam o volume de 25 ml por metro cúbico de copo. Para intervalos de pulverização maiores, pode-se utilizar o volume de 40 ml por metro cúbico de copo. Em geral, devemos realizar uma maior frequência de controle nas bordas dos palmares, porém, o controle químico também deve ser realizado de forma conjunta entre centricultores de uma mesma região. Recomendamos utilizar o alerta fitossanitário, que é uma ferramenta desenvolvida pelo Fundecitrus para auxiliar nesta ação. Além disso, deve-se realizar ações externas em palmares abandonados ou palmares caseiros, tais como erradicação ou troca de plantas hospedeiras do psilídeo por outras plantas, aplicação de inseticidas nestas plantas ou liberação da tamaritza radiata, que é o inimigo natural do psilídeo. O Fundecitrus vem estudando medidas alternativas e sustentáveis de manejo do psilídeo. Dentre essas, podemos destacar o caulim processado e o plantio uísca, que estaremos comentando em um próximo vídeo. Mais informações sobre o controle do psilídeo podem ser encontradas no site do Fundecitrus. Música 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 Música